Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h38 da manhã do dia 22 do 10 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio, todas as operações abertas no canal. Todas as operações feitas abertas no canal, como sempre. Eu começo com o portfólio também. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, hoje a gente tem a abertura da temporada de resultados. Do portfólio a gente tem Neo Energia divulgando. A Romy divulgando também, não está no portfólio. A gente tem um aquecimento para o terceiro trimestre já no canal. No sábado foi postado o vídeo comentando quais são as expectativas para todos os ativos, todos os 31 ativos do portfólio. Fechamento de ontem misto para o portfólio, volume extremamente baixo novamente. Acontecimentos a gente tem a Cozan e a Raizen com mudança de CEO. O novo CEO da Cozan falando em arrumar a casa. Eles estão com a avancagem meio alta, tem análise do canal do ativo. Acionistas da Multiplan de Shopping Center aprovando compra da participação detida pelo fundo canadense, lá o ATPP. Está de 90 milhões de ações. A EMS com proposta de fusão com a Ipera. A proposta de fusão prevê a continuidade do capital aberto. Então teremos análise da Ipera, da fusão, da operação como um todo. Uma vez que a gente chegue do outro lado aqui do período ali, que a gente tem primeiro a preferência da análise dos ativos que estão no portfólio. Agora a gente deve ter lá para frente a análise da Ipera comentando também a fusão. E aí possivelmente os dois trimestres de análise da Ipera para entender primeiro a forma do pré-fusão comentando a possibilidade para onde é que vamos com a operação. Já devemos ter algum nível de teleconferência com dados da EMS, de projeção das coisas e por aí vai. E teremos também a análise do trimestre seguinte justamente acompanhando o processo se vier a ter combinação de negócios. A proposta consiste em combinação com o mesmo valuation. Então a combinação das duas operações avaliando cada ação de cada uma delas com base em Enterprise Value. As duas operações com base em Enterprise Value sobre EBITDA dos últimos 12 meses em 11,5 vezes. Então de acordo com a entrega das operações, a avaliação é a mesma, é sobre o mesmo crivo. E os acionistas da EMS, ou seja, não a EMS, ela não desembolsa nada com isso, mas os acionistas da EMS estão dando a possibilidade de até 20% do capital da Ipera cair fora se não tiver interesse na combinação. Então propondo a combinação, valuation sobre o mesmo crivo e os 20% da Ipera que não quiserem ir embora, os acionistas da EMS, sem desencaixar nada da EMS, os acionistas da EMS estão dispostos a pagar até 20% do capital nos 30 reais por ação, que é justamente o valuation que dá naqueles 11,5 vezes Enterprise Value sobre EBITDA dos últimos dois meses. A gente vai ter análise como dito. Lira, o presidente da Câmara, evoluindo no vínculo com o Gumota. A gente tem aí eles agora sendo vistos em encontro em conjunto e parece mesmo que estamos indo na direção do Gumota ser o candidato ali da situação para a presidência da Câmara. É um personagem que sempre é relevante de modo que a gente tenha um podcast falando de história política dele, de como ele se comporta, de como ele é visto no compondo a tese de sexta-feira passada. Vale a pena ver, é bem relevante para a compreensão, especialmente ele ganhando força, é bem relevante para a compreensão de quem é o próximo presidente da Câmara, que é um personagem que determina uma cacetada de coisa relevante para a condução do governo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Cruzeiro do Sul Educacional, Nelgrid, Pets, Zemp, Serena. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Seleções. Já tivemos aí short explicando a fusão da possível combinação Taipera com a EMS. Vamos ser também ativos chamando a atenção e o Seleções mais tarde. Valeu galera, beijão!